Olá, alunos do sexto ano. Nós vamos agora, nesta aula, corrigir as atividades do livro de vocês, tá? Capítulo 3. Peguem o livro, peguem o lápis, peguem o borracho. Vamos lá? Vamos corrigir essas atividades do capítulo 3, atividades que vocês já fizeram, tá? Então, só vou passar aqui pra gente corrigir essas atividades de vocês, pra ver se vocês responderam tudo certinho. Se não respondeu, vai apagando, né? Depois ouve o vídeo de novo, pra vocês colocarem a resposta bem certinha, tá? Eu vou ler essas respostas pra vocês aqui bem tranquilo, bem devagar pra vocês poderem, né? Eu vou dizer aí, corrigindo, moelhinho, tá certo? Olha só, abro o livro de vocês na página 44. As atividades começam na página 44, onde tá escrito, explore seus conhecimentos. Vamos lá pra número 1? Todo mundo aí, com seus livros abertos, com lápis, com borracha, ok? Tudo certo? Vamos lá. A número 1 é o seguinte. Há diferentes tipos de representação, em cada uma, pode ser utilizada de acordo com a necessidade ou objetivo. Que tipo de representação você utiliza em cada uma das situações a seguir? Então, vamos dar exemplos, né? De representações geográficas, a gente já estudou sobre maquete, croquis, mapas, né? Então, vamos lá. Você precisa representar um vulcão em erupção, coisa que a gente vê muito nas feiras de conhecimento. Em uma feira de ciências, o que vocês vão usar? Vocês vão usar o croquis, vocês vão usar um mapa? Que tipo de representação vocês usariam pra um vulcão? Segundo aquilo que nós estudamos, a resposta certa é maquete, ok? A letra B. Você quer mudar o lugar dos móveis do seu quarto e vai mostrar a nova disposição aos seus pais. Então, você fala assim, ah, vai ficar com o meu quarto. Os pais falam assim, então você faz um desenho, a planta do seu quarto, colocando onde você vai querer que a cama fique, se tem uma coltrona, se tem, né, uma cômoda, onde vai querer. Ok? Então, o que vocês usam? Vocês podem usar duas opções, aqui tá dizendo croquis ou planta, tá? Varia de acordo com o nível técnico necessário, ok? Então, se você quer mudar o lugar dos acessórios do seu quarto, você pode usar tanto a representação geográfica do croquis, com o desenho da planta do seu quarto. Então, a resposta é croquis ou planta, tá? Vamos na página 45, a letra C da atividade número 1. Você convidou um amigo para passar o final de semana em sua casa e precisa indicar a localização da sua residência. Qual o que você vai fazer? Qual o desenho, qual a representação? É o croquis, tá? Então, assim, ah, eu vou encontrar com o meu amigo, mas ele vai passar o final de semana em casa. Aí você pega e fala assim, não, eu vou fazer um desenho de como você vai chegar na minha casa. Aí você começa a desenhar as luas, aí você desenha o mercadinho, ó, aqui tem o mercado, aqui tem uma praça, você vai fazendo o seu desenho. Porque lembre que o croquis não usa tantas técnicas, você não precisa ser um desenhista, ok? Então, a resposta da letra C é croquis, tá? É um tipo um mapa, assim, indicando até onde a pessoa vai, mas fazendo os desenhos do que tem pelo caminho, tá? A letra D, da número 1 ainda, você vai apresentar um trabalho para a classe sobre o polígono das secas, a região das secas, mostrando a localização dessa área e possíveis soluções para os problemas enfrentados pela população que mora nessas áreas mais secas, tá? Para você representar aonde a região do Brasil, onde se encontram essas áreas mais secas, vocês vão ter que usar um mapa. Então, a resposta da letra D é um mapa. Então, vamos lá, seguindo adiante. A número 2, explica a diferença entre a maquete e o bloco diagrama. Vamos lá, então, a resposta. O bloco diagrama é uma representação que simula tridimensionada em uma folha, ou seja, é um plano bidimensional, tá? Então, o bloco diagrama é uma representação que simula tridimensionalidade, tá? Em uma folha, folha de papel, uma folha de livro. É aquele bloco diagrama que dá para ver a profundidade do rio, o solo embaixo, né? A gente vê praticamente isso aonde? Nos livros, tá? Então, quando fala assim, que o bloco diagrama é uma representação que simula tridimensionalidade em uma folha, uma folha de um livro, ok? Então, nós temos aqui no livro 6 o exemplo do bloco diagrama, tá? Então, esse é o bloco diagrama. A maquete. A maquete, por sua vez, é uma representação em escala reduzida, uma miniatura do objeto ou do espaço representados mais verdadeiramente tridimensional. A maquete, quando você tem que representar, você vai representar um zoológico, você faz uma maquete com aonde fica o leão, aonde fica, né? Todos os animais, a área, você vai ter que cercar de alguma maneira, como é cercado, as árvores, onde estão os tanques de água, assim como um vulcão é representado através de uma maquete. Você vai ter que fazer um vulcão alto, a vegetação ao redor, né? Vai ter que simular a erupção de um vulcão que você usa maquete, tá? Então, o bloco diagrama é uma representação que simula tridimensionalidade em uma folha, tá? Então, assim, ele simula, mas ele não é tridimensional, ele é o quê? É um plano bidimensional, tá? Bidimensional é o bloco diagrama. E a maquete é uma representação em escala reduzida, que tem que fazer tudo em miniatura, tá? A maquete, e o espaço é mais verdadeiramente tridimensional, ok? Porque você vê os objetos que tem, você vê os animais que você vê, o vulcão, você vai ver todos os detalhes do vulcão, da área em volta, quando você faz uma maquete, vai representar, no caso, o vulcão, tá? Então, nós temos aí a diferença entre a maquete e o bloco diagrama. Então, para ficar mais fácil, vocês podem colocar assim. O bloco diagrama é uma representação em plano bidimensional, tá? E a maquete é uma representação em escala reduzida, mas tridimensional, ok? Essa é a resposta mais correta. Vamos lá. Número 3. Imagine que você participe de um programa de intercâmbio e vem fazendo várias perguntas aqui, né? E fala assim, você deve apresentar seu estado por meio de um mapa, mostrando as principais características para conhecer uma pessoa, alguém visitá-lo nessa questão do intercâmbio. aí, você tem que dar o nome do estado. Você pode colocar o nome do nosso estado, tá? Mato Grosso do Sul. O tipo de mapa que você vai usar para mostrar os limites do seu estado e da cidade, sempre é o mapa político. O mapa político é aquele mapa que mostra a nossa região centro-oeste, quais são os estados, quais são os estados vizinhos das outras regiões. Isso é um mapa político, tá? A letra C. Os aspectos culturais do estado que você vai mostrar no mapa. Aí, você tem que fazer assim. A resposta da letra C. Cidades mais festivas, mais turísticas, pontos mais importantes do seu território. É possível também evidenciar meses de alta e baixa estação de festividades. Então, assim, você vai trazer alguém através de um intercâmbio. Você tem que apresentar as características aqui do local que você mora. Então, você põe o nome do estado, Mato Grosso do Sul. O tipo de mapa é político, mostrando Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, Brasil, todos os estados vizinhos, tá? Do Mato Grosso do Sul. É um mapa político. E a letra C, os aspectos culturais do estado aqui, que a gente vai mostrar, ok? Quais são as festividades, nós mostramos. Os pontos turísticos da nossa região, do nosso estado, aliás, no Mato Grosso do Sul, para chamar a atenção, ok? Um ponto turístico, se a gente for pensar no Mato Grosso do Sul, vocês podem colocar bonito, né? A morada do país, o lugar para se visitar, o Museu José Antônio Pereira. Então, são os pontos turísticos que você pode apresentar para uma pessoa que queira me conhecer através do intercâmbio, tá? Olha só, a número 4 é uma atividade de nível pessoal. Vocês têm que fazer pesquisa, ok? Então, assim, para quem já fez, é uma pesquisa. Eu teria que realmente olhar o livro de vocês. Mas, para quem não fez, olha só, pesquise em revistas de jornais, impresso a eletrônicos, dois mapas. Ah, mas onde eu vou pesquisar? Se vocês estão com algum problema, não tem o livro. No capítulo 3 de vocês, então, faz a pesquisa aqui. Nós temos o mapa da página 42, que é o mapa da vegetação original do Brasil. Se você for mais para trás, na página 40, vocês têm o mapa do Brasil Clímax. É esses dois mapas para responder essa questão de pesquisa, tá? Se você tem alguma dificuldade para fazer essa pesquisa. E aí, tem a letra A. Em que contexto cada mapa estava inserido e qual a finalidade? Se você pegar o mapa da página 43, o contexto desse mapa é o quê? A vegetação original do Brasil. Qual é o contexto do mapa da página 40? São os climas do Brasil, tá? E aí, que espaço geográfico foi representado em cada mapa? Aqui no mapa da página 40, você está representando o Brasil, os estados e os climas dos estados, ok? Aí, vira aqui para o mapa da página 42. Está representando o Brasil e os tipos de vegetações em cada estado do nosso país, Brasil. Então, vocês podem fazer essa pesquisa com dois mapas aqui do próprio livro de vocês, ok? Vamos lá. A partir da página 46, nós temos marca X. Vamos ver se vocês acertaram. Nós temos algumas ilustrações, tem mapas para poder responder essas questões que estão aí. A imagem mostra a representação do espaço a partir de... Tem uma imagem aí, tá? Mostrando o lugar onde se encontra. Não é uma coisa muito bem detalhada, assim, muito bem elaborada. Então, nós podemos dizer que a imagem é mostrada, que está aí no livro de vocês. Essa representação do espaço, que é chamado Bom Retiro, é um croqui. Letra C. Tá? A número 6. Que a representação foi criada a partir de uma visão. E representa a superfície, né? Em algumas dimensões. Então, as palavras que preenchem, tá? Esse complexo aí do número 6, que preenche corretamente, é o seguinte. A representação foi criada a partir de uma visão vertical. Porque a gente não está vendo o croqui assim. A gente olha assim, tá? Está no desenho, está em pé. Vertical. E representa a superfície em duas dimensões. Então, a resposta certa é a letra A. Número 6, letra A. Número 7. A número 7, vocês têm várias representações aqui. Vocês têm um bloco de adrama. Vocês têm aqui também uma maquete. Ok? Então, vamos lá. Para representar um espaço de superfície terrestre, é possível utilizar diferentes recursos, dentre eles a maquete. Ela reproduz em tamanho e proporcionamento menor, local, objeto, a ser representada em três dimensões. Compreendente, largura e altura. Nós podemos representar, como eu já falei para vocês, um condomínio, um prédio, uma construção, um shopping. Pode ser tudo representado em maquete. Tá? Vocês têm três figurinhas aqui. E aí, está pedindo para vocês assinalarem a figura, a ilustração, um exemplo de uma maquete. Está bem fácil, né? É a letra A, que é uma maquete aqui. Ok? Vamos lá. A número oito. A número oito é baseada no mapa que está aí na página 47 de vocês. Temos um mapa aqui sobre os climas do Brasil. Então, número oito. Trata-se de um mapa cujo foco são as informações sobre o quê? Já está dizendo o mapa lá. Climas. Então, é a letra D. A número oito é a letra D. Número nove. Com base nas características representadas, pode-se constatar que esse é um mapa. Que tipo de mapa é esse? Está mostrando as regiões, está mostrando as siglas de todos os estados do Brasil. É um mapa físico, tá? Por quê? Porque está mostrando aqui os climas. Quando a gente fala em aspectos físicos, a gente fala clima, relevo, vegetação e hidrografia. E o principal desse mapa aqui, mesmo mostrando todos os estados, né? Aqui no Brasil é um mapa mostrando os climas desses estados. Então, é um mapa físico. Número nove, letra A. A número dez está dizendo sobre um arquiteto que ele deseja projetar uma casa e mostrar a disposição do cômodo. Então, ele vai mostrar uma casa e ele quer mostrar a disposição dos cômodos. Onde fica a cozinha, onde ficam os quartos, o corredor, a janela, a entrada e a saída. Quando a gente vai fazer uma representação de uma casa, de um apartamento, nós usamos a planta, tá? Então, o arquiteto utilizará qual forma de representação do espaço? A planta. É a número D, certo? Então, nós terminamos a correção das atividades de vocês, do capítulo três. Ouve o vídeo duas, três vezes até vocês pegarem todas as respostas certas. Mas eu acho que vocês acertaram bastante, com certeza, ok? Então, até mais. Tchau!